Comentando jogo, comentando tudo, vai. O que que aconteceu? Se lá o Tarudias é bom, o Corinthians jogou mal. Eu não achei que o Corinthians jogou mal, ele teve ali duas bolas na trave. Então, Mi, eu vou te falar, eu tava lá na Neokímica Arena, a Neokímica Arena tava fria ontem. Fria de público ou fria de frio? Fria, tinha quase 40 mil torcedores, só que o time do Corinthians, ele muitas vezes, ele impede que a torcida inflame. Por quê? Porque, por exemplo, se você pegar só os melhores momentos, o Roger Guedes tem uma de letra, o goleiro salva, o Murilo manda uma na trave, o Gil manda outra na trave. Teve o gol anulado, teve o gol que valeu e você pensa, pô, o Corinthians criou mais oportunidades de gol, até que é verdade. Mas durante o jogo, em muitos momentos, em muitos momentos, o Corinthians ficava na roda. Não conseguiu impor o jogo, né? Não conseguia, não conseguia aproximar a marcação, não conseguia abafar. E o Del Valle, que tem o mesmo técnico desde 2021, tocava e tocava e tocava. O Miller vai entender o que eu quero dizer, porque é assim, a torcida, às vezes, dê um lance. A bola passa perto, a torcida começa a gritar. No lance seguinte, o jogador pega, vai inverter uma bola, joga a bola lá na arquibancar. Aí o cara já, pô... Aí no segundo lance também, tenta um ataque, aí vai, pisa na bola, cai no chão. E começou a acontecer muito isso. E o Del Valle começou a tocar a bola, começou a tocar a bola. Não, o que eu quero dizer é, o time do Corinthians, ele tá numa fase tão ruim que ele tá até perdendo a sinergia com a torcida dentro de casa. Pela maravilha. Porque fica difícil, o Corinthians não conseguia se impor. Tava perdendo o jogo e não conseguia se impor, não conseguia ter bola. Chegava no Roger Getz, que tá iluminado, consegue arrumar alguma coisa e tudo mais. Mas enfim, uma situação muito complicada e que, pra mim, se justifica muito pelas decisões da diretoria. Tanto pelo elenco, porque é um elenco que precisa mudar de postura e, por outro motivo, que pra mim, é o básico. O Corinthians, nos últimos cinco jogos, teve quatro técnicos diferentes. E aí, como disse o Juliano ali no nosso VT, como é que você cria um padrão? Cada um que chega, pede uma coisa. Cada um que chega, chega de um jeito. O Corinthians, nos últimos cinco jogos, teve quatro técnicos diferentes. Então não tem padrão nenhum. E o Maicon também errou ali, né? O passe que deu. Pra mim, o Roger Getz também não ajuda, né? A bola tá no pé do Roger Getz, ele vai dar uma recuada pro Maicon. A bola tá rasteira, o Roger Getz recua aqui, ó. Pega aí, Maicon. Já manda um peito no Maicon. Sem nenhuma necessidade, na minha opinião. O Maicon domina mal e aí vai pior ainda. Toma a decisão de esticar pro Murilo. O que eu não consigo concordar, com todo respeito, entrevistei o Maicon. O Maicon se emocionou, chorou na entrevista ali na Zona Mista. Mas o cara sentir dentro do campo, pra mim, é uma preocupação. Cinco minutos, Miller. Não era um gol faltando dez segundos que eliminou o time. Esse é o lance, ó. Fazer cinco minutos no segundo tempo. Pô, pega a bola lá no fundo, ó. Vamos lá, dá tempo de empatar, de buscar. Agora, acho que pegou mal, assim. Um abalo psicológico com cinco minutos dentro de casa. O Maicon sentiu demais. Ele não conseguiu mais jogar. Ele se abalou. Os jogadores tiveram que ir ali na hora, falar com ele dentro de campo. Não, não dá. Ele é substituído, ele chora no banco de reservas, depois chora na Zona Mista. Isso aí, pra mim, mostra a situação que tá o Corinthians. Fragilidade, né? Escrevi sobre isso no meu site, gazetesportiva.com, tá lá no blog, que falta capacitar o Corinthians, o Lucha vai ter que fazer isso. Fragilidade emocional. Essa fragilidade, esse equilíbrio de saber, de virar. Porque o Palmeiras sabe fazer isso já. Fala, Miller, o que você achou do jogo? Eu achei que o time do Del Valle é um time organizado. Não sou organizado. É um time que tem muita qualidade. A gente fala, ah, o time organizado, ideia de jogo, esquece isso. Tem muita qualidade e na praticidade mostrou isso ontem. Diante de um Corinthians desfacelado, muitas vezes as pessoas falam, ah, o Corinthians tem problema de jogadores velhos. Eu não vejo esse problema. Por quê? O Castro tem 35 anos. Tá em plena forma ainda. Só o Gil. De velho ontem, só o Gil e o Fagner. O Fagner ainda joga bem. O Gil ainda sabe... Mas ontem o Fagner, pra mim, foi o pior jogador em campo. Então, mas o que eu tô dizendo? O time do Corinthians vai começar uma tal da reconstrução. Se der tempo pro Vanderlei fazer tudo que ele tem que fazer, ele sabe fazer bem feito, o Corinthians com certeza pode acender a luz que está no fim do túnel. Porque agora, atualmente, no túnel do Corinthians essa luz está apagada. Só tem uma escuridão que não tem luz. Sem luz. O que acontece, ô Michelle, o Corinthians ontem, é claro, o Vanderlei tá chegando agora, que ele tem que dar toda essa paciência pra ele. Mas, é tipo assim, o garoto que jogou ontem de zagueiro, ele não pode jogar. Tem que jogar o Bruno Mendes. Em jogo assim, pesado, jogo decisivo. Tipo assim, o Maicon, como vocês estão falando aí, ah, o Maicon chorou no campo, chorou no banco, chorou no banheiro, chorou na casa. Ô, peraí, meu. Dá pra ser chorão também, né, Maicon? Vai ter que dar uma chupeta pra ele agora? Meu amor, o jogador que joga no Corinthians, em time grande, tem que ter personalidade. E a tal da personalidade, ninguém vai te dar. Você tem que, dentro de si, tirar ela e sobrepor diante das adversidades. Então, o Vanderlei deu oportunidade pra ele. Não só ele errou, foi um erro coletivo. Erro do Roger Guedes, erro dele e erro do zagueiro. São erros coletivos que resultaram no segundo gol do Del Valle. E por sinal, o atacante é muito bom jogador. Ele é oportunista, ele é rápido. O Lautaro Dias. Exatamente. E finaliza bem. Então, o que acontece? O Corinthians, em Libertadores, pode esquecer. Vai pra rota da Sul-Americana, que relativamente é mais fácil. Relativamente é mais fácil. Porque em Libertadores, fazer seis, quatro, cinco, nove pontos fora de casa... Já já vai dar. Não vejo nenhuma esperança. Importante uma pessoa, sim, que dá uma animada no corintiano. Corintiano assistiu o programa hoje, já... Eu vou chegar aqui, vou dizer que no Del Valle, olha, eu vi uma evolução no Corinthians ontem. Peraí, evolução? Aí eu tenho que ressuscitar. Pocando pro céu. E o Luxemburgo, ele mexeu no time, né? O Luxemburgo, ele mexeu no time. Eu entendo que o Luxemburgo foi mal no segundo tempo. A hora que ele sacou o Yuri Alberto, que não vem em grande fase. A hora que ele saca o Yuri Alberto, o Corinthians tinha duas luzes. Que era o Roger Guedes na esquerda e o Watson na direita. Que eram os dois que estavam fazendo alguma coisa. Quando ele saca o Yuri, põe o Paulinho, uma dificuldade tremenda. Depois ele tenta o Romero, tira o Watson dali. Puxa o Roger Guedes pro meio. Aí o Corinthians pede o Roger Guedes. Não, mas exatamente. O Yuri Alberto não tava jogando bem. Não tá bem. Poderia ter tirado, como tirou... Agora, nesses cinco dias que ele terá... Mas ele não podia ter tirado o Roger daquele lugar. Não, não, não. O Roger Guedes, se você for ver bem, se você for ver bem, o Roger Guedes, nos acréscimos, ele quase fez o gol. Ele volta pra dentro da área. Ele foi cabecer. É que o goleiro do Del Valle é um goleiraço. É um goleiraço. Agora, o Miller falou de personalidade. Quer ver uma coisa? Ontem o Yuri Alberto tava passando pela zona mista. A gente não tem essa imagem. Mas ele tava passando pela zona mista. Eu chamei o Yuri Alberto pra falar. Porque nas últimas vezes ele não quis falar. Ele passou reto. E eu falei, acho que é a hora. O jogador é caro, pô. Ele tá passando. Eu falei, Yuri, vamos falar, vamos falar. Aí ele, não, não, não. Hoje não, hoje não. Aí lá atrás dele quem veio? O Burilo. O zagueiro aí de 17, 18 anos. E aí? Pra falar. Se o Wilberto continuar assim, com certeza o Vanderlei vai tirar ele. Isso é a certeza absoluta. Até porque eu acho que o Vanderlei, ele vai priorizar o Roger Guedes. Muito bem. E acho que tá certo, né? Com certeza. Bom, José Paz é quem tem mais informações do Corinthians, direto da nossa redação. Bora, José. Eu tô sabendo que você separou uma declaração do presidente do Timão. O que que ele disse, hein? Fala, Mi. Boa noite pra você. Abraço aí pro Salazar, pro Miller, pra todo mundo que tá assistindo o Gazeta Esportiva. Pois é, o presidente do Ilho, Montero Alves, passou ontem lá na Zona Missa, depois dessa derrota aí pro Corinthians, do Corinthians pro Independiente Del Valle, na Neokímica Arena. E aí na Neokímica Arena, depois do jogo, muitos xingamentos, muitos protestos em relação à diretoria do Corinthians, ao do Ilho, ao Alessandro, que aí é um homem forte do futebol do Corinthians nesse momento. E nos outros jogos, o que que a gente vinha vendo? A torcida cobrando muito o Lázaro, cobrando muito também o Cuca, por causa de todo o embrólio da justiça que o Cuca tem. Enfim, era um protesto direcionado à parte técnica do time. E agora, à diretoria. E aí o Duílio falou justamente sobre este tema. Na Zona Missa, a gente vai conferir agora, então, o presidente do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. A torcida do Corinthians apoia os 90 minutos, sempre, e após o jogo eles têm todo o direito de se manifestar, eles têm razão, a segunda derrota seguida, o Corinthians hoje, infelizmente, no meu ponto de vista, fez até um bom jogo, criou oportunidades, principalmente no primeiro tempo, três bolas na trave, gol anulado, mas isso não justifica, saímos derrotados. Então, a gente tem que agora trabalhar muito, nessa semana, para melhorar e para que no próximo jogo, aqui segunda-feira, a torcida saia contente, que a gente faça um bom jogo e saia com os três pontos. Tá aí, então, o Duílio aqui no Gazeta Esportiva. E o Salazar bem comentava aí, quatro treinadores nas últimas cinco partidas do Corinthians. O Cássio, capitão do Timão, falou aí no final do jogo, lá na Zona Missa, também com alguns companheiros jornalistas, ele deu uma declaração importante, ó, não pode ficar mudando toda hora, em relação a essa troca de técnicos aí que a gente vem vendo com uma certa constância nesses últimos dias no Corinthians. E o próprio Cássio também admitiu que psicologicamente esse elenco está no limite, então não está bem de cabeça esse time do Corinthians. É até difícil falar do Cássio abatido, assim, numa Zona Missa, mas foi o que aconteceu ontem, o Cássio muito abatido, sentindo muito esse momento do Corinthians, um momento ruim na Copa Libertadores da América, classificando aí na Bacia das Almas na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a gente sabe, está no comecinho, mas o Corinthians está lá embaixo, está na zona do rebaixamento, vai ter um confronto complicadíssimo na próxima rodada contra o Fortaleza na Neokímica Arena. Mas vamos falar um pouquinho de Libertadores ainda, continuando nessa seara da Libertadores. Temos aí, então, como é que está o chaveamento do Corinthians, a chave do Corinthians nesse momento, né, Luiz Ricardo Fino, nosso diretor, vai colocar na tela pra vocês aí, porque o Argentinos Juniors lidera a chave, tem sete pontos conquistados, aí depois vem o dependente Del Valle com seis, o Corinthians com três e o Liverpool do Uruguai com um pontinho. O que o Corinthians precisa fazer pra se classificar, Michel e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva? Precisa ganhar os seus três próximos jogos, contra o Argentinos fora de casa, contra o Del Valle fora de casa, contra o Liverpool na Neokímica Arena. Caso o Corinthians empate o próximo jogo contra o Argentinos Juniors fora de casa, aí tem que torcer pro Liverpool tirar um pontinho do Del Valle já na próxima rodada. Agora, se o Corinthians perder fora de casa pro Argentinos Juniors, aí se complica de vez nessa Copa Libertadores da América. Declaração importante que deu o Martin Anselme também, o técnico do Del Valle depois desse jogo, viu, Michel? Porque ele falou, poxa, eu preparei o time pra jogar contra o Lázaro, aí não era mais o Lázaro. Preparei pra jogar contra o Cuca, saiu o Cuca. Preparei pra jogar com o Danilo, saiu o Danilo, aí chegou, não sabia mais quem ia ser técnico do Corinthians, Luxemburgo, estreando aí então agora pra essa sua terceira passagem à frente do Timão. Uma confusão danada, calculadora na mão, este é o Corinthians neste exato momento, minha querida Michele Janela. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar mais do Timão, que como eu disse, vai pegar o Fortaleza na próxima rodada do Campeonato Brasileiro e pra gente falar exatamente sobre isso que o Salazar também mencionou aqui no Gazeta Esportiva, as substituições do Vanderlei nesse jogo de ontem contra o Del Valle. Vai daí, Michele! Boa! Então vamos lá, Salazar. Ó, assim, a situação é muito complicada. Vamos tentar dar um... Todo mundo já sabe que a situação tá crítica, tentar ser otimista aqui. O Miller não vai conseguir ser otimista. Até o próximo jogo... Você não vai conseguir ser otimista. Vou tentar dar um ponto otimista pro torcedor. Jornalizando o jogo de ontem. Vai. Até o próximo jogo da Libertadores contra o Argentino Juniors fora de casa. É só lá no final do mês, se eu não me engano é dia 24. Só lá no final do mês. O Corinthians vai ter cinco jogos pra fazer até lá. Pega a Galo, Copa do Brasil, tem jogo pela... Palmeiras. O Campeonato Brasileiro, São Paulo, tudo mais tem clássico. Ah, em São Paulo. A sequência é difícil, mas eu quero dizer assim, o Luxemburgo agora vai ter cinco dias pra trabalhar no CT. Aí vai pegar o Fortaleza, aí vai ter cinco jogos. e provavelmente ele vai ter o Renato Augusto de volta. Ou seja, Corinthians e Argentinos Juniors, essa decisão na Argentina... É com ele. Já é um jogo com o Luxemburgo bem mais consciente do que ele tem. Com o Luxemburgo já, depois de alguns treinos no CT. O Luxemburgo já provavelmente com o Renato Augusto de volta. Então eu tô querendo aqui tentar trazer um pouquinho de otimismo. O Corinthians contra o Argentinos Juniors pode ser um Corinthians bem diferente deste que nós vimos ontem. A questão é saber, Milenio, apostar se vai ser pra melhor ou pra pior. Até porque o Argentinos Juniors é o melhor time na chave. Já está praticamente classificado. Tem sete pontos, decide em casa. Tem dois jogos em casa do Argentinos Juniors. O Del Valle vai pegar o Liverpool, que é o último colocado, em casa. Então o Corinthians precisa o quê? Venceu o Argentinos Juniors e torcer por uma combinação de resultado. E vai ter que ganhar do Del Valle fora também. Quando você precisa do adversário, fica mais difícil. E tem uma situação, Michelle, que aconteceu ontem. O Fino até pediu pra eu comentar agora. O Marco Belo Júnior, repórter da Transamérica, ele postou a informação de que o Sornosa, que não entrou em campo, mas foi a Nel Química Arena, jogou pelo Corinthians campeão paulista em 2019, disse o seguinte. Eu conversei com o Marco Belo Júnior, liguei pra ele. Belo, como é que aconteceu isso? Ele falou, ó, ele não falou isso, ele falou isso pra um amigo ali, deste diário, pertinho da Zona Mista. Falou num papo informal, não tava gravando. E ele não falou assim, querendo ser maldoso. Ele comentou, ele falou, ó, sou muito amigo do Gil, gosto do pessoal aqui e tudo mais. Mas, cara, não adianta. Enquanto continuar assim, o Corinthians não vai. Ele tá se referindo a quem? Ele tá se referindo a o Elen. Aí o Belo escutou o papo. É, o Belo soube e eu conversei. Como é que você soube disso? Ele me explicou tudo? Como é que ele soube? Ele falou, não. Ele conversou, inclusive, com o Sornosa. Ele ligou pro Sornosa hoje, porque deu toda uma repercussão. O Sornosa acredita que foi mal interpretado. Ah, e de repente meu Portunhol, sabe assim? Sim. Mas, enfim. Eu acho assim, é uma declaração. O Miller está aqui, pô. O Miller é jogador. Então, quem são os xusão? É muito raro a gente ter um tipo de declaração dessa. Essa. Quando o cara é ex-jogador, às vezes acontece. O cara vai lá, mete o pau. Miller hoje pode falar o que quiser. Jogou bola pra caramba. Agora, o Sornosa tá em atividade e vai jogar contra o Corinthians. Ele tá falando dos... Mês que vem pega o Corinthians. Tem gente até... Ele tá se referindo a quem? A Gil? A Fábio Santos? A Fagner? É isso? É. Os mais velhos. Ele jogou. Com quem que ele jogou? Ele jogou com o Cássio, com o Fagner, com o Gil. Com a defesa. Jogou com o Romero... Fábio Santos. O Fábio Santos não lembre-se, estava em 2019. Então, o Sornosa, ele não confirma, né? Ele falou, não, não falei isso. E quando o Belo liga lá, a esposa dele que atendeu, inclusive falou com o Marco Belo, falou, não, acho que foi um portunhol, acho que ele entendeu. Ele não quis ser maldoso. Mas, enfim, falou algo e o que chama atenção é que é o jogador em atividade. Passou pelo Corinthians, vai jogar contra o Corinthians daqui a pouco. E falou algo, Miriam, que a gente vem discutindo faz tempo aqui. Ele falou, não falou nada demais. O Juliano, pra mim, com certeza não vai jogar com o Luxemburgo. O lateral esquerdo também não vai jogar. Então, o Corinthians, Jesus, me chama. Ele precisa de contratações, jogadores de peso, né? Mas só o Júlio, né? E o Paulinho. O Paulinho também é antigo. É, também. Mas esses jogadores você contrata... Pro jogo de segunda-feira, o Vanderlei vai mudar muita coisa. Tem que mudar, não tem jeito. Tem que mudar. Tchau, tchau.